Tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como eu faço o caldo, como vou fazer o caldo para estar fazendo a dieta da redução do estômago. E também serve para você que de repente quer fazer uma dieta saudável e com caldo, com sopa, com legumes, né? Para você está perdendo um pezinho, tá? A dieta tem que ter carne. Aqui eu tenho uma porção pequena de carne, aqui dois cubinhos de carne, sal, orégano, não pode pôr pimenta do reino, você pode pôr qualquer outro tempero, menos pimenta. Bota pão do pimentão também, no caso aqui eu não vou pôr agora, mas pode pôr. Tenho aqui alho, cebola, tudo a gosto. Gente, eu gosto de bastante, então aqui minha filha colocou uma quantidade que é boa. E ali o nosso legumes congelado. Aqui tem aqui o saquinho, que eu já ensinei no vídeo anterior, como que faz. Está aqui o saquinho pronto. Eu só tirei do saquinho, coloquei aqui, eles ainda estão congelados. A carne ela deu uma leve descongelada, porque minha filha vai estar mostrando agora como que a gente faz o caldo, tá bom? Eu estou filmando e às vezes eu tremo demais na minha mão, então vocês tenham um pouquinho de paciência, tá? Ela vai estar fazendo e eu vou estar mostrando para vocês. Ela é bem quente, aqui é uma panela de pressão, tá bom? Minha filha vai estar colocando um fiozinho de óleo. É um fiozinho mesmo, gente, é bem pouquinho. O mínimo de óleo que você puder está utilizando, tá? Ela vai acrescentar agora cebola, tá? Vai dar uma douradinha, uma leve dourada na cebola. E vai estar mexendo aqui, vai estar mostrando como que vai. É coisa simples, é fácil, tá? Não tem segredo nenhum. Mas como eu disse no vídeo anterior que eu ia estar ensinando, então a gente vai pegar e vai estar aqui mostrando para vocês, tá? Ela vai dar uma douradinha. Assim que terminar de dourar, ela vai acrescentar o alho e ela também vai dourar, tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês. Aqui ela dourou, tá? Dourou a cebola, está dando uma douradinha no alho e ela já vai acrescentar a carne para a gente estar dourando a carne. Nesse caso, como não vai nada artificial, não vai um sazón, não vai um caldo de carne, nada, então ela vai tentar dar uma queimadinha nessa carne, no fundinho da panela e o que sair desse caldinho que sair vai ser o nosso caldo de carne para dar um saborzinho nesse legume, para estar dando sabor mais gostoso, tá? Ela vai estar dando douradinha e assim que ela terminar dourada, tá bom? Ela vai ficar melhor. Aí a gente pega e volta para mostrar o que mais a gente vai estar colocando. Gente, eu não estou colocando muito em cima, por causa da fumaça, pode estar embaçando. Ela dourou a carne, lembrando que a carne, ela tem que ser magra também, não é uma carne muito gorda, não pode ter gordura. Ela vai acrescentar agora todos os legumes congelados, tá? Vai dar uma leve douradinha nela, assim, uma leve metida. Lá no fundinho ficou aquela meio queimadinha, gente, embora vocês achassem, ah, queimou, é isso que vai dar sabor nesse caldo, tá? Essa crostinha que junta ali, que é o verdadeiro caldo de legumes, o verdadeiro caldo de carne, tá? Sem nada artificial, a gente não pode estar colocando. Agora em seguida ela já vai estar acrescentando o temperinho que a gente vai colocar. Lembrando que aí, como vocês viram no vídeo anterior, já tem a salsinha e cebolinha, mas depois desse caldo pronto, você também pode acrescentar, tirar pressão, colocar a salsinha e cebolinha ou algo que você queira e você abata de novo e ele termina de chegar ao ponto, né? Dá um saborzinho a mais. Tá vendo aqui, gente? Só bem douradinho, tá? Aqui nesse caldo, eu só tô fazendo hoje, esse caldo somente com legumes e carne. Pode ser frango com legumes ou feixe com legumes, tá? A opção é três, três opções de proteína que você pode estar pondo. E assim, pra carboidrato, pra você estar colocando algo assim, pra dar um pouquinho mais de sustância, né? Você pode estar colocando macarrão ou arroz nesse caldo. Hoje, nesse caldo aqui, a gente não vai acrescentar nada, eu só quero legumes mesmo. Eu não quero nem macarrão nem arroz, então ela vai acrescentar água já, porque já começou soltando a aguinha ali. E ele vai cozinhar esse caldo. Nessa quantidade aí desse saquinho, ela colocou um litro de água. Esse litro de água não significa que a gente vai fazer um litro de caldo, mas é porque esse caldo vai ser cozido por 40 a 1 hora, 40 minutos a 1 hora. Ele tem que estar bem cozido mesmo. E aí, depois que ele estiver cozido, eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço com esse caldo pra dieta 1. Também vou aproveitar e falar pra vocês, esse caldo é da dieta 2 e 3. Então, eu vou estar comendo esse caldo na primeira semana. Assim que eu operar, receber a alta em casa, eu vou começar fazendo esse caldo, tá? E aí, eu vou mostrar pra vocês o jeitinho que fica a textura pra dieta 1 e a textura pra dieta 2 e 3. Olha pra vocês como ficou o caldo. Eu cozinhei por 40 minutos, poderia ter cozido, cozinhado ele mais tempo. Mas é isso, ó. Essa aguinha, tá? Alguns legumes derreteu, então você vai ver bem pouco legumes aqui. Tá? A carne. Então, você vai estar vendo poucos legumes porque já derreteu. Então, esse é o caldo da primeira semana. Mas como ele é preparado, além desse cozimento que ele faz, que a gente fez agora, esse caldo eu vou pegar ele, vou peneirar numa peneira. Tô sem flash agora, acabou com flash, mas eu vou ter que terminar esse vídeo, gente. Esse caldo aqui agora, eu vou pegar ele, peneirar ele, e vou estar tomando só o líquido. Peneirar numa peneira normal. E se você ver que tem óleo, tem alguma gordura, você pode estar peneirando esse caldo em filtro de café. Aquele filtro de café de papel, pra estar tirando toda a gordura, tá bom? Então, minha filha vai peneirar, e eu vou mostrar pra vocês como vai ficar no copinho. A primeira dieta da primeira semana. E aí, agora eu já vou explicar pra vocês, mesmo sem flash, gente, mas eu tava explicando. Agora, esse caldo aqui, pra segunda e terceira semana, é o mesmo. A diferença é que agora eu vou catar esse caldo, vou bater no liquidificador, e ele vai picar com a textura, uma pastinha, tipo de iogurte, a textura de iogurte. Se quiser colocar macarrão, arroz, como eu disse, pode. Pode até ficar, vai ficar um pouquinho mais grossinho. Mas é esse caldo que a gente vai estar comendo. Primeira semana, ele todo líquido. Segunda e terceira da semana, ele batido no liquidificador. A gente vai peneirar ele, todas as vezes, todos os alimentos sempre peneirados. Não pode ter nenhum resíduo de nenhum legumes, nenhuma salsinha, não pode estar tendo, é como eu vou falar pra vocês, nenhum fiapinho, fibra, nada, tá? Porque o intestino não tá trabalhando ainda, o estômago não tá trabalhando. Minha filha conseguiu que é um flash, vamos ver se clareia mais. E a gente vai estar coando, e o outro eu vou batendo no liquidificador, como eu já disse pra vocês, e vou mostrar como eles ficam depois de pronto. Gente, aqui ó, tá prontinho, como eu disse pra vocês. Essa é uma semana, a primeira semana. Se você notar, de repente, que eu deixei aqui propositalmente, pra falar pra vocês como que a gente faz. Aqui em cima, de repente, você notou que tem óleo, você coa naquele filtro de café, ou coloca um papelzinho toalha, enroladinho, num gelo, você coloca aqui em cima, e aí esse papel toalha, ele vai pegar, absorver rapidinho, ele vai estar bem geladinho, ou até mesmo o gelo, vai tirar toda a gordura. Mas tem bem pouco, a gordura que tem é pouca. Essa é a dieta da... Pode até ficar um pouquinho mais ralinho, tá? É que ele já esfriou, então ele ficou um pouquinho mais grossinho. Mas é a dieta da segunda e da terceira semana. Opção pra marzenar, tanto aquele líquido ou esse, eu tenho aqui os potinhos, a gente coloca os potinhos. Pode estar congelando, ou você pode estar pegando essas papinhas, e colocando na geladeira, né? De repente você vai sair, já armazenando. Ah, desculpa aí, gente. Você pode estar armazenando. E uma opção que eu gosto também, só vai colocar nas garrafinhas, assim, desse jeito, tá? Esse é o vídeo que eu quis trazer pra vocês hoje, pra eu estar mostrando como eu vou fazer. Um beijinho e até! Tchau.